Fala galera, o que eu estou falando aqui é o JPG, eu sei que mais um vídeo eu tenho aqui esse jogo, vamos nessa meus amigos da The Gold, eu já andei jogando para saber como é que joga, mas vamos voltar para jogar novamente, vamos nessa meus amigos, corre, bate de cara no chão, tudo bem, tudo ótimo, pula aqui, corre, 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 quase, pula aqui, opa, corre, pulei, eita poxa, de cara, mas consegui, meu corpo, eu acho que não vou conseguir, eu preciso pegar, consegui sobreviver, nossa com a flechada no estômago ainda, sobrevivi, nossa vamos para a próxima, tem até 40 fases, tá parece muito, é muito, mas né sobre a escada daqui ele volta quase meus amigos, quase, quase eu tomo stop stop, stop sobe, 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 sobe subi, subi, volta corre, nossa habilidade, né velho, habilidade, habilidade, foi uma habilidade minha cai, eu não Caraca Eu ia cair mó confortável ali Caraca Meu Deus do céu Caraca, só tomei só um tapa Só pra ir pra frente Só pra ficar atento Bora Bora pra próxima Tomar a dose de juízo Que o cara tomou ali Parte 3 Vamos lá meus amigos E minhas amigas Vamos lá Sobeu o elevador Tudo bem, tudo ótimo Caraca, quase o elevador quebra Peraí, peraí Peguei Nossa, morri Morri Caraca O carinha foi fraco ali Ele morreu de altura também Eu não sabia Sobe aí meu filho Não sabia que ele morria de altura Sabia que ele morria Morria Mas não de altura Nossa, minha cabeça foi fora A cabeça deu um rolê lá De novo De novo Vamos morrer Muito difícil Vai por aqui pro lado Isso Pula meu filho Caraca Não deu Não deu Acho que eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Já sei o que eu vou fazer Vou subir 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 Mais um pouquinho Subir Desci Qual foi Qual foi? Qual foi? Qual foi? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Subir de novo Calma, calma Na beiradinha Beiradinha, beiradinha, beiradinha Desce de novo Agora joga assim Sobe Sobe só o estouro Pronto Sobe de novo Aqui Rolêzinho assim Pulei Subir Tem alguma coisa em cima? Não sei Vamos ver agora Não tem Que isso? Não sei Também Pulei Nossa, quase arranquei minha perna fora ali Pulei de novo E De boa, de boa, de boa, de boa Olha só Vamos reiniciar Reiniciar Pronto Falei certo Mas ali foi Né? Nossa, mesmo Eu pensei que ele ia sobreviver de altura Mas não sobrevive não, meu amigo É igual na realidade Você não vai sobreviver de altura Você não vai sobreviver Caraca Raspando ali no Espinho Ó Pou Bom Caraca, meu irmão Bora aqui Eita Não, não, não Filho Filhão Caraca Como é que eu volto Reiniciar Pronto Será que dá? Ih, rapaz Morri É, a vida é assim mesmo Você cai, morre Levanta, morre de novo Será que tem como assistir um comercial pelo menos pra Ter vida? Ah, tem sim Olha só Pronto Pronto Vamos assistir um comercial Vamos lá Pra ver se a gente ganha alguma coisa Pra gente ganhar uma vida pelo menos Pronto Vamos lá Agora Vai rápido Pronto, pronto, pronto Ganhei vida Ganhei cinco vidas Graças a Deus Vamos lá Corre, 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 corre Pula Correu Vamos lá Agora eu consigo Agora eu consigo Pula Desce Nossa É treinamento pro exército Pula de novo Desce Sobe de novo Sabota ali o inimigo Eita, puxa Caiu Sobe de novo Pula Eita, puxa Eu quase tomei um tombo aqui agora Quase vou ver Pula Peguei ali Chutei a estrela ali É Dá o pulinho da gassa ali Pulei Só Pulei de novo Entrei no carrinho Só que não Não vai não, carrinho Agora Caraca Caraca, meu irmão Pulei no carrinho Subi Olha só Que legal Não 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 Eu não sabia Eu não sabia Tá Quando eu parar no carrinho assim Ó Para de vez Parar de vez Assim, né? Porque Esse aqui tá bem difícil Terceiro parece fácil Mas tá difícil Vamos lá Pega a estrela Desce Vamos lá Vamos lá Vamos lá No Passinho de Michael Jackson Pula Desce de novo Calma 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 Nossa Nossa Velho Não Meu Deus do céu Eu sou um noob Noob Palavras Falei minhas palavras Eu sou um noob De verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu vou fechar aqui Rapidinho Um negócio Eita Puxa Caraca Quase morri ali Pronto Vai Vai filhão Vai filhão Você vai assim mesmo Pronto Nossa É só dar um pulinho Assim pra cima Descer Que o negócio funciona É só dar um chute No negócio Que o negócio funciona O elevador funciona Vai Corre 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 Passinho de Michael Jackson Desceu Subiu Desceu de novo Sobe de novo Explodiu o negócio Pronto Vai lá Sobe de novo Dá o pulinho Pronto Sobe É a escada Dá o pulinho Pra não tropeçar Olha só Eita Puxa Quase arranhei o pé todo Só que Não vamos arranhar o pé Tá Puxa Vamos lá Sobe aqui Meu amigo Corre Pula Pula Pronto Pulamos Para 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 Vamos lá Sobe de novo Já pegamos todas as estrelas Então né Graças a Deus Então amém 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 Eita Puxa Não 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 Nossa velho Eu sou um noob Nossa velho Pensando que dava pra pular Bati a cabeça E ainda morri Não De novo Vamos tentar Mais uma vez Maluco é bravo Desce Vai meu amigo Vai Tá vivo ainda Isso já é legal né Mas né Não tem como ser legal isso aqui Toma Maria Vai Sobe Sobe Pula De novo Pula Pula Passa mais rápido Vai pulando Corre Pula De novo Vem O maluco é brabo Rapaz Caraca Tá na maior velocidade Aqui agora Pronto Maluco é brabo Joga lá embaixo Não importa Pode ir Vai com Deus Nossa O negócio ainda ficou lá Vai com Deus Tá Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maluco é brabo Aqui agora Vixe Maria Vou até Agachadinho aqui Graças a Deus Vamos para a última partida Meus amigos Da Rede Globo Não vamos Não vamos tão cedo assim né Oh meu Deus do céu Pronto Sai 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 Pronto Aí Foi Foi Voltei até 5 vidas Legal Vamos Para a próxima partida 9 estrelas E 5 de vida Ainda Até agora né Impressionante Para mim Corre Corre filho Corre Não deu tempo Calma aí Agora ativar Agora ativar Agora ativar Por que Eu tenho feio Caraca Eu me posicionei Muito mal ali Tá Pega ali Pega Pega Se encostou Algumas vezes Algumas vezes é melhor Ficar sem estrela Do que ficar Morrendo toda hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meus amigos da rede globo Silêncio 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 Lá baixo Show Stop Por que Opa Graças a Deus Corre 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 Você é doido Meu filho Você é doido Eu não sabia disso Peguei Opa Bola Por que tem a bola Tem nada A bola vai ser explosiva Acho que sim Calma aí Eita Eu não sei jogar bola Calma aí Esse véio não sabe jogar bola não Aí Pronto Parte pro lance Eita porra Tô vivo Tô vivo Tô vivo Socorro Meu Deus do céu Levanta Você tá agachado Ou tá em pé Não sei Socorro Morreu Galera Vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aqui embaixo Compartilha E tchau